Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês mais umas pecinhas que eu vou colocar na loja Enjoy. Eu tô super, super, super feliz com o resultado. Eu fiquei muito feliz que vocês compraram as roupas. Consegui vender tudo. Eu trouxe uma mala aqui, que vocês vão ver agora, de roupas, porque eu descobri lá em casa umas caixas que eu tinha guardado as roupas de uma estação que eu tava na outra, por exemplo, tava no inverno, aí eu guardei as do verão e vice-versa. E aí eu achei mais roupa lá, mais roupas antes da minha gravidez, que eu estava, né, um pouco mais magrinha, que não me serve. Eu falei, você quer saber? Vou colocar tudo no Enjoy. Aí eu uso o dinheiro pra comprar outras roupas. Inclusive eu usei o dinheiro da primeira lojinha pra comprar vestidinhos que vocês veem por aí nas redes sociais, esses vestidos que eu tenho usado em eventos e tal. E eu tô super, super, super feliz. Então eu não vou ficar embaçando, porque eu já vou mostrar umas peças pra vocês. Gente, olha essa saia. Não é maravilhosa? Não é maravilhosa? Eu usei ela num ano novo uma vez e eu acho que foi só essa vez eu usei no ano novo. Coisa mais linda, também, tamanho um pouco menor do que eu uso hoje. Tem blusa de lã, olha que lindo. Essa daqui eu não lembro de ter usado, talvez eu fiz vídeo com ela, mas eu não lembro de ter usado na rua. Esse aqui é um vestido incrível da Calvin Klein, ele é de lãzinha assim, ó. Ele é preto e olha a saia, que linda. Toda plissada, ele tá um pouco amassadinho porque tava na mala, mas tá novinho, novinho, novinho. Um vestido básico azul marinho, que dá pra usar com cintinho, fica super fofo. Essa blusa aqui, olha, eu ia vender na primeira lojinha, eu falei, não, 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 vou guardar, vou guardar. Mas aí depois eu não usei, eu mintei um prazo, eu falei, olha, se eu não usar nesses meses aqui, aí eu vou vender, vou me desfazer. Eu acho que é saudável, sabe, gente? Eu acho que pra gente até organizar a nossa vida, no geral, a gente tem que organizar nossos espaços, nossos guarda-roupas. Então, tá aqui, ó, maravilhosa. Tá escrito style, muito, muito lindo. Eu comprei logo quando eu emagreci mesmo, assim, legal. Olha esse vestido, gente, olhem esse vestido. Que lindo, lindo, lindo. Eu usei ele uma vez só, eu usei no Natal, lembro até hoje. Na casa dos meus amigos. Super lindo, né? Com cinto e tal. Tem muita coisa bacana. Ah, tem vestido de festa agora. Vestido de festa, que eu também fiquei guardando, porque não, vou usar, vou usar. Acaba não usando, então vai pra lojinha. Esse daqui, ele é um pouco abaixo do joelho, ele não é longo. Ele é de alcinha, normalmente eu uso com uma blusinha por cima, ou, né, um chale, assim. E olha que graça, que graça, que graça, que graça. Nossa, essa saia é maravilhosa. Maravilhosa, preta básica, tubinho. Tem moletom de Nova York. Essa daqui é maravilhosa. Não consegui usar também. Isso daqui é só baixar assim, ó, as lantejonas. Não é linda? Olha essa cor, que incrível, que incrível, que incrível. Quando eu olho pra esse casaco, eu falo, não acredito que eu cabia dentro desse casaco, e agora eu não caibo mais. Vai pra alguém, tá? Você, aí, vai pra sua casa. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é acenturadinho, ele é verde musgo. E, gente, é incrível, incrível, incrível esse casaco. Tem um blazer azul lindo de malha. Eu amo esse blazer. Amo, amo, amo. Minha irmã tem um igual. A gente comprou igual. Tá vendo? De malinha, assim, meio de moletom. Eu tenho várias saias compridas, que teve uma época que eu tava louca em saia comprida, saia longa. Só que agora, que eu tô um pouco mais, assim, né, preenchida, eu acho que não combina. Quando eu tava bem magrinha, ficava perfeito. Eu consegui usar muito fácil. Agora eu não consigo acertar nenhum look com saia comprida. Então, tem minha cinza, claro, né, clássica. Essa aqui é da BC Bid. É uma ótima marca essa daqui. E muito gostosa, gente. Vocês não têm noção. Ai, o problema é que quando eu começo a mostrar as roupas, tipo, eu não quero... A minha irmã tá aqui, eu não quero dar mais. Dá não, né, vender. Tipo, eu olho assim e falo, não, eu gosto muito. Essa daqui é da Calvin Klein. Vocês sabem, né, que nos Estados Unidos tem bastante lojas multimarcas. E aí, essa daqui é da Calvin Klein, que eu comprei. Cinza, claro, e verde. Ela é compridona. Super linda, super linda. Na foto, vocês vão conseguir ver melhor. Tem vestido de malha longo, básico. Essa saia é linda. Essa aqui, eu acho que também nunca usei. Eu não consegui usar. Ela é linda, linda, linda. Branca, comprida. Ela é mais soltinha, assim, na barra. Tem essa blusa maravilhosa da Nike. Tá vendo? Linda, né? Essa daqui, eu nem sei porque eu tô vendendo, na verdade. Eu acho que é melhor... Você vai ficar mostrando tudo aqui, eu quero tudo. Eu acho que é melhor eu parar de gravar, porque uma minha irmã não vai deixar eu vender, ou outra eu vou querer ficar pra mim. Então, corre lá na lojinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Agradeço a todos vocês que compraram, né, as primeiras peças da primeira lojinha. Fiquei muito feliz que eu pude investir tudo nos meus maravilhosos vestidos que eu estou amando ultimamente. Então, muito, muito obrigada por assistir. Um beijo enorme. Lembre-se sempre de avaliar o vídeo. E até amanhã. Tchau!